Olá amigos, um tema muitas vezes marginalizado, mas de extrema importância para a sociedade esportiva é a saúde mental no futebol. Vamos lá, a pressão entre os atores do mundo do futebol é enorme, mas há um silêncio muito grande sobre esse tema. O tema do equilíbrio emocional, da saúde mental no futebol e do esporte em geral, por que não? Por exemplo, em 2009, o goleiro alemão, o Robert Henke, se matou atirando-se em uma linha de trem. Dois anos depois, o árbitro iraniano Babak Rafat, cansado da pressão no meio, tentou suicídio e cortou os pulsos. Mais recentemente, em nosso país, o ex-atacante Neumar, lembram dele? Bom de bola, jogou no Inter de Porto Alegre, no Corinthians, disse ter sofrido depressão e pensou em se matar. Vários atletas de outras modalidades encerraram precocemente a carreira por conta da pressão por resultados. Isso decorre pelo fato de que o esporte de alto rendimento, no fundo, não é saudável. O exagero no desempenho do corpo, a carga enorme de treinamentos, a maratona de partidas e disputas, por fim, esgotam fisicamente a pessoa. E se o atleta não tiver um condicionamento emocional adequado, sucumbe mesmo. Muricy Ramalho, treinador, todo mundo conhece, ligado ao São Paulo, abandonou a carreira depois dos problemas de saúde, fruto da sua atividade. O AVC de Ricardo Gomes, ocorrido ao vivo em um jogo do Brasileirão, acredita-se ao estresse. E aí somos obrigados a refletir. Por mais que se possa dizer que grandes técnicos ganham muito dinheiro e que isso é sua compensação pelos percalços e cobranças que passam, a saúde mental fala muitas vezes mais alto. Às vezes, ela nem fala, ela grita. Júger Kolop, o treinador do Liverpool, considerado um profissional atencioso, sempre divertido, boa praça, demonstrou na Premier League um comportamento diferente, perdendo a cabeça e se enervando desnecessariamente. Nessa última semana, Klopp anunciou que vai fazer uma pausa na carreira, um ano sabático. Pensei, será que ele voltará? E também te convido a pensar, quantos outros treinadores não gostariam de fazer a mesma coisa? O Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, falou abertamente, eu ganhei tanto dinheiro que não consigo gastá-lo. Não consegui passear ainda na cidade de São Paulo. O Mano Menezes, do Corinthians, jogo a jogo, vem demonstrando sinais de estafa. Seu time está perdendo, existem umas confusões da diretoria e outros problemas lá no Parque São Jorge. Imagine agora as seguintes situações. Um jogador sofre pressão da torcida nas arquibancadas. Não recebe seu salário em dia. Não pode sair para passear em shopping ou restaurante quando o clube que perde estiver envolvido em uma classificação ruim da tabela. E a sua própria cobrança interior. Se esse jogador não tiver ajuda psicológica, adoece mesmo. E isso é refletido em campo e fora do campo. De que adiantou todo o dinheiro conquistado se a qualidade de vida e até a liberdade cotidiana se esvazia? Há um fator que potencializa ao extremo tudo isso. As redes sociais. No Twitter, ou melhor, no atual X, torcedores entram nos perfis dos boleiros e ofendem com as maiores barbaridades possíveis. Também acontece no Instagram. O assédio moral é violentíssimo e não há muito o que fazer. Ou o profissional abandona a internet ou ignora as críticas. Um exemplo, título de comparação. O Tom Holland, o jovem ator que interpretou o Homem-Aranha nos cinemas, anunciou que saiu das redes sociais para preservar a saúde mental. Considere, ele tem um staff enorme, tem acompanhamento terapêutico, é rico e seu trabalho é elogiado. E ainda assim não aguentou a pressão. Imagine um atleta de futebol que mexe com paixões contrárias e a favor. Fica o alerta para a FIFA além das entidades locais, como a própria CBF. Façamos campanhas de prevenção ao equilíbrio emocional e à saúde mental, antes que algo mais grave possa acontecer no futebol brasileiro. Até mais!